Essa aqui é a Inep Computers. Diz o que quer dizer Inep? Inep significa investigações, estudos e projetos informáticos. Olha, eles sabem tudo de computadores e estão fazendo pra você qualquer computador, de qualquer configuração. Em quantas vezes, carnal? Quatro vezes sem juros. Ele até parou pra falar. Era em três, agora tá fazendo em quatro vezes sem juros, tá? Inclusive, esse aqui que é um Pentium 66. É um Pentium 66 com 16 Mega RAM, HD de 1.7, monitor Super VJ Color. O preço à vista dele é R$ 999, ou financiado em 16 vezes de R$ 93. É uma mais 15, Carlos? É uma mais 15. De R$ 93. R$ 93. Demora pra aprovar o crédito? Não, rapidinho. Rapidex? Rapidex, uma hora. Tá legal. Agora, dá uma olhadinha aqui. Esse é um Pentium 233. 32 Mega RAM, drive de 1.44, placa de vídeo de 1 Mega, Winchester de 2.1, monitor Super VJ Color, multimídia 24X, fax moderno 33, 600, voice. O Windows 95. 1.200 jogos. Vem com tratamento de texto, planilha eletrônica. Bom, o preço do computador? R$ 1.850. Em quatro? Quatro vezes sem juros. Sem juros, é só você dividir aí, tá? Agora, o pacote com impressora você pode comprar em quatro vezes sem juros também, certo? Com a Xerox vai sair em R$ 2.242 à vista. Dois? R$ 2.242 à vista. Divide por quatro, ou então... Dá R$ 560, baratinho. Ou então em 16 vezes, certo? Ou então em 16 vezes. De segunda a sexta-feira das 9 às 18, no sábado das 9 às 16 e no domingo das 9 às 15. O telefone aqui é? 5511-5358. Repete. 5511-5358. Vem.